Bom dia, pessoal! Nós estamos hoje aqui em Petrópolis, estamos fazendo um passeio aqui para a gente conhecer um pouco dessa cidade imperial, que tem muita história para contar. Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos passando aqui pela casa da Princesa Isabel. Ali é a casa, ali no fundo. Lá atrás, ali é a casa. Vou tentar levantar aqui o pau de céu para mostrar. E hoje, essa casa, ela pertence a uma imobiliária aqui de Petrópolis. Na frente, tem a igreja que a Princesa Isabel frequentava. Foi a igreja que Dom Pedro II mandou construir, que é a igreja de São Pedro de Alcântara. Quando chegar ali mais na frente, nós vamos mostrar para vocês. Uma ponta, a igreja, na outra ponta, a praça principal. E todas as ruas aqui dão de encontro à igreja. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E aqui, ao lado da prefeitura, tem uma feirinha. Essa feirinha aqui é uma feirinha de artesanato. Vende de tudo. Para você que gosta de artesanato, você pode fazer uma visitinha aqui na feira de Petrópolis. Nas barraquinhas tem aquelas bandeirinhas da Alemanha, porque no mês de junho, todo ano no mês de junho, acontece a Bauernfest, que é um festival em comemoração à chegada dos imigrantes aqui em Petrópolis. E aí, por isso que eles estão com essas bandeirinhas, porque como nós estamos na pandemia ainda, Então, esse festival está acontecendo online. Aqui tem até um cartaz, deixa eu mostrar aqui para vocês, falando sobre o festival. Essas barraquinhas aqui é para incentivar a economia solidária, porque aqui são produtos artesanais, então é aquela coisa, compre do bairro, compre da gente, e que aí o dinheiro retorna para o bairro. Bom, hoje eu estou dando um passeio aqui no lago do Quitandinha. Vou mostrar para vocês aqui o lago e também mostrar para vocês aqui o hotel Quitandinha. Agora, por conta do sol, não está muito legal para mostrar. Olha lá. E aí eu vou virar aqui, mostrar o lago. Estou usando máscara, porque aqui não é permitido ficar sem máscara e porque também fica muito aglomerado aqui. Ali, na entrada, tem uma triagem. Não sei se vai dar para vocês verem ali a triagem. Vou tentar mostrar aqui. Aqui atrás, tem uma triagem para fazer com que as pessoas entrem com máscara. assim, não sei se vai dar. Então, tchau, tá? Tchau, tchau, Bom, e agora nós chegamos aqui na praça onde está o 14 Bis, Praça da Liberdade. Ali é a réplica do 14 Bis, né, invenção aí do Santos Dumont. Essa réplica foi construída para comemorar o centenário do primeiro voo dessa aeronave. E agora aqui, essa pracinha é utilizada como estacionamento para ônibus e para as vans turísticas aqui de Petrópolis. Olha essa casa, tudo no estilo neoclássico. Vou mostrar aqui o jardim para vocês. Ela foi construída em 1875. Foi construída por Joaquim Antônio dos Passos. Ele era comerciante de café, ele ganhou o título de comendador. Esse título quem deu a ele foi a princesa Isabel, por ter construído aí essa casa estilosa. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora nós vamos finalizando. Nós vamos finalizando aqui o nosso passeio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça aí, né? Eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal. Deixem o seu like, né? Dá um like aí. Dá uma cutucada no like. E deixem comentários. A gente quer saber se vocês estão gostando dos conteúdos que nós estamos postando. E aí vocês podem deixar aí nos comentários. Que lugar que vocês querem que a gente mostre no próximo passeio, na próxima viagem, enfim. Vocês deixando esse feedback é melhor para a gente. Porque aí a gente vai saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo que nós estamos postando.